Por muitas horas, vários instantes, e se fizeram a esquerda em si que não se dane As vezes eu paro e fico a pensar no que pode acontecer comigo Portanto reflito preciso de um minuto só, só comigo mesmo A vida traz que tão nascemos pra compreender isso, veja aquele homem Um corpo é tirado no chão, na calça da suja uma poça de sangue Há cinco minutos atrás, sentado ali a pensar em sua vida Como melhor a não lembrar do passado, é quase impossível encontrar uma saída Mas vejam, dizem Na hora da morte recordamos tudo, acho que não daria tempo resumir sua vida em alguns minutos Não dá, não dá pra pensar, só vê mesmo as partes piores na mente Tentar decidir se ao seu lado, a arma reluz com uma bala no pente Perturbações já tormentam, já não raciocina direito Se afunda no walk nas drogas, o caminho curto não é o correto Somente outra vítima de uma lavagem cerebral que noja, qualquer pouco já sou letal Meu mundo atual, quase quinhentos anos e nada foi feito E o que nos resta mesmo é apenas rezar Ninguém vai chorar por nós Veja aquele homem A minha mente era fraca, não pensava em nada, olha o que restou Um corpo no noticiário, agora sim uma fome ele alcançou Bem diferente da que tinha pensado pra si durante alguns anos Até do seu filho esqueceu, durante sua vida viveu num engano Meteram na cabeça dele que negro tem que ser pobre e ser ladrão Viver sonhando com dinheiro se acaba nas drogas, um abraço então Eles batem palmas com isso, divertem-se as custas da nossa miséria Que sistema podre que merda, um inferno ao limite está sempre aberto Meu Deus, olha pros seus filhos, não deixe que acabe mais nisso Ora aí por todos aqueles que partem da favela, senhor implodo Proteja os que aqui ficam, para que nunca se acabem assim A fita amarela, o pente vazio, somente mais um Rezem por aquele homem Rolo ao Pai, Celestial Proteja meu filho, reze por minha vida, louvado é seu santo nome Rolo ao Pai, Celestial Sentou sozinho, acabou-se, eu peço que rezem por aquele homem Rolo ao Pai, Celestial Proteja meu filho, reze por minha vida, louvado é seu santo nome Rolo ao Pai, Celestial Sentou sozinho, acabou-se, eu peço que rezem por aquele homem Anos e anos de vidas jogados fora Por mais que não tenham boas lembranças Partir dessa forma é mais do que fora Parece ser terrivelmente de um suicida E o que se passa na mente esta hora Quanto vale a vida de um ser humano A merda de uma bala só acaba com o sonho É decepcionante, caralho Vamos rezar A polícia chegou na área, querendo uma explicação Como se adiantasse alguma coisa, só restou limpar a sujeira no chão O otário recolheu a arma que fez o serviço, era uma automática Os rostos em volta de milho, não entendem nada, comentam bobagens Alguns falam sacanagens, a mãe de Estabelada chora Seu filho caído sem vida, a estrada fechada há mais de dez horas Se lamenta, reclama, sua riqueza foi pro espaço Clama a Deus às alturas, chora e desmaia e é carregada nos braços Será, meu Deus, que não existe outra saída? Tentar a fi reintegrar, difícil eu ser, mas é mais essa ainda Que me deu uma bala na nuca, deixa a mãe e muia maluca Por mais que eu tente, não entenda a coragem demais, que eu não aprecio É preciso muito sangue frio, puxar o gatilho encostado a si mesmo O desespero de quem vive humilhado faz coisas que até duvidamos Peço se for um sobressalto, o cara não tem tempo de se arrepender O que se passa em sua mente, esperando o momento certo pra morrer Momentos de angústia, desespero Recuperando o dia da morte chegar Cinco anos de sua vida, perdidos na cela de um presidimundo Seu destino vê só a merda, viver na miséria, contente com isso Não aguento a pressão, seu filho nasceu, chorar de fome à noite Na rua procura de trancos, homem lhe vem e segura o açote Não assim não dá, mano, a gente tenta melhorar Mas tudo vai de mal a pior, viver desse jeito é morrer ou matar Volta pra cadeia, não volto, não vou me forçar a sofrer como um bicho Não tinha grana no seu bolso, trampo não consegue, assalto tá fora Lembro-me como ele chegou, tirou sua arma, tá sempre sentou O corpo que pedia ajuda e meio a milhares ninguém se ligou Esqueceu se queria deixar seu filho a mercer daquele sistema O medo que lhe destruiu e meteu em seu cérebro a história errada E o que restava fazer, sentado ali a pensar As partes ruins de sua vida vêm em sua mente lhe atormentar Destrava a arma, coloca o pente, verifica se está tudo em ordem Derrama uma lágrima, pede perdão, pique pra fazer o último golpe Meu Deus, olha pros seus filhos, não deixe que acabe mais nisso Ora aí por todos aqueles que partem da favela, senhor imploro Ilumine todos os meus caminhos para que eu nunca me acabe assim Sinceramente eu imploro, ó pai, me deixe ir até o fim Que eu tenha inspiração, pra defender ser a voz dos irmãos Não morra na mão da polícia, não ser um suicida, me dê seu perdão Acabe então por fazer com que eu entenda toda a humanidade A fita amarela, o pente vazio, somente mais um Rezem por aquele homem O Pai Celestial Proteja meu filho, reze por minha vida Lovado é seu Santo nome O Pai Celestial Se então sozinho acabou-se, eu peço que rezem por aquele homem O Pai Celestial Proteja meu filho, reze por minha vida A louva do resto é o chão do nome Quero a paz celestial Sentou sozinho, acabou-se Eu peço que rezem por aquele homem Rezem por aquele homem Rezem por aquele homem Rezem por aquele homem